Olá, como vai com você hoje? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre o seu direito? Hoje nós vamos falar de um caso muito interessante, algo que foi levantado para mim esses dias e que eu tive que dar uma olhada para ver qual seria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça com relação à matéria. Quando você adquire um imóvel, seja de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica, construtora ou não, existem alguns casos. Existem casos em que você não gostou mais e quer devolver, existem casos em que acabou o dinheiro e você precisa devolver, e existem casos em que você foi enganado. Aquilo que você comprou não era realmente aquilo que você esperava. Qual o seu direito? Muitas construtoras hoje têm colocado cláusulas no contrato, esses nomes vão parecer estranhos, mas elas são assim, irrevogabilidade, dizendo que você não pode revogar, dizendo que não há nada que você possa fazer para cancelar o contrato. Será que isso é válido juridicamente? Eu queria ler com você o artigo 51, inciso 2º e inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer assim, São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas a fornecimentos de produtos e serviços que, leio com você, subtraiam, tirem do consumidor, você, a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos nesse Código. E estabeleçam, estou lendo agora o inciso 4º, obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. O que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido sobre isso? Vamos dar uma olhada? Se você olhar comigo, eu vou falar o nome pra você. Um julgamento que se chama Recurso Especial, e o número dele é 1.300.418. Esse recurso foi um recurso muito importante. E ele define o quê? Primeiro, se você desistiu por culpa da construtora, algum defeito, ela tem que te devolver integralmente. Nenhuma multa, nenhuma penalidade. Integralmente o que você pagou. Não vamos falar agora de danos morais, esse não é o momento. Mas o que você pagou tem que ser devolvido. Mas e se não foi culpa dela? E se ela fez a parte dela? Você pode rescindir? Sim, você pode. E qualquer cláusula contrária a isso é nula. Fica tranquilo. Claro, haverá uma multa. Isso é inquestionável. O STJ tem entendido mais ou menos, nesse mesmo julgado que eu te falei, dá uma olhada lá, 25%, como um valor justo. Mas fora disso, entra na justiça, procura o PROCON, acha um advogado, tem os seus direitos. Nós não estamos aqui nem pra um lado, nem pro outro. Mas o que é certo é certo, e o que é a lei, é a lei. Conte comigo. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto